Fala, tchutchucos e tchutchucas! Fala, tchutchucos, mais uma vez aqui com vocês e hoje mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje eu quero falar com você sobre o impossível. Acompanhe esse vídeo até o final e com certeza vai ser muito útil para você, para todos nós, e a gente vai conseguir se motivar um pouquinho. Então vamos lá. O impossível, o que é o impossível? O impossível é aquilo que ninguém fez até que alguém faça. Às vezes podem falar para você, Ah, mas isso é impossível! Ah, isso é impossível! Isso aí é impossível! Não dê ouvido a tudo que você ouve, porque as pessoas, existem algumas pessoas que são ousadas, que são confiantes, e essas pessoas conseguem transformar alguns impossíveis em possíveis, sim, senhor. Quantas coisas que existem hoje eram impossíveis há muito tempo atrás? Hoje? Está aí? Está todo mundo vendo? É possível, sim, senhor! Alguns recordes que foram batidos por atletas, por pessoas, muitas situações eram impossíveis há algum tempo atrás, e hoje são possíveis, e esses possíveis foram até superados por outros mais possíveis ainda. Então fique essa mensagem aí no seu coçarão também, que você consiga se motivar, que você consiga acreditar mais em você, e se eu estiver conseguindo atingir o meu objetivo, que é fazer exatamente isso, deixar você mais feliz, mais motivado, deixe um curtir, se inscreva aí no canal do Palhaço Tchutchuco, ative também o sininho das notificações, e vem ser um tchutchuco, vem ser uma tchutchuca! Aqui nós sempre teremos vídeos motivacionais, vídeos engraçados, vídeos de humor, claro, para a gente se motivar e se divertir. E compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, aí nas suas redes sociais, com certeza deve ter pessoas precisando de uma mãozinha, até tem uma mãozinha aqui, e você pode ser a pessoa que deu essa mãozinha para outro, tá bom? Então é isso, um grande abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!